Ei, será que essa roda de Crivo de Carbona aqui dá pra dar passo lá no Dilma? 15 milhões de reais é o preço dessa joia. Beleza? Simplesmente. E aí galã? Falou da Estilo Dumb? Tem que respeitar! Um, dois, um, dois, três, quatro! Então, salve, salve galera do canal Estilo Dumb. Vou começar um vídeo, eu nem ia fazer vídeo aqui, velho. Falei que eu ia vir em São Paulo olhar um carro e eu nem sabia que eu ia encontrar isso aqui, pra falar a verdade. Então já que eu encontrei, né, vou filmar. A gente veio olhar um carrinho aqui e, mano, eu tô sozinha. Tô surtando, isso é louco. Olha. Ei, Bruno, olha isso aqui, velho. Rata esta roça. Tu é louco, mano. Isso aqui é de cinema, velho. Os carretos de mar, velho. Targa, zona. Mano, é tanto carro que não dá nem pra ficar mostrando tudo com detalhes e tal, porque... O bagulho é meio louco, sacou? E vocês sabem que eu gosto de carro pra caralho, eu fico numa euforia no Tesla. Então... Segura a emoção aí que... O bagulho é lombra. A Taycan aí. Lançamentozão da Porsche, a elétrica zona aí, né? As Mercedes-Benz, dona da Brabus. Essa aqui é a versão mais top da Mercedes. Tu viu que essa aqui é Brabus? É Brabus, né, que chama mesmo? Acho que é. É Brabus, mano. A mesma roda que tem lá no Aldo Alcoaldo importou. Mano, olha isso que tem muito, velho. Essa cor, né, velho? Cabulosa. E a McLaren zona. Outro carro que a gente tava comentando sobre esse carro mais cedo, mano. Acho esse carro muito foda. É um sistema de portas dele e tudo. É uma parada muito louca. É, moleque. Ferrari é Ferrari, viu? Doido demais, mano, esse carro. Lambuzona aí. Sei nem que Lamborghini é essa, mano. Sei que essa aqui é o futuro era, viu? Já é a versão bem mais esportiva do que aquela ali. Não que aquela ali não seja cabulosa. Mas que carro louco, velho. Integrãozão da doida aqui, vermelhão. R8zão amarelo também, velho. Esses carros de cor forte é muito foda. Vamos ver oitão monstro. Vamos ver. Será que essa roda de quiver de carbono aqui dá pra dar passo lá no Gilmar? R$ 15 milhões de reais é o preço dessa joia. Beleza? Simplesmente. 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 Mano. O trem é diferente. Responsabilidade tem que ter quem vai no outro. É, responsabilidade tem que ter quem desce. Fica três que a boca é atrás que até teve aqui, ó. Só tem duas militares desse carro no Brasil. É o Brasil. Caraca. Caraca. Mano, ainda não existe nada, hein? Chegou o Ferrari da Pelo prazer. Olha, esse é teu número, ó. Caraca. 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 De 50 mil, viu? Uma motinha dessa aqui, pra quem não sabe. Então, galera, é isso aí. Já olhei um carrinho ali, não vou mostrar o carro ainda, é surpresa. Vocês já sabem qual carro eu quero. Tamo aqui com o Paíto. Vim conhecer a casa aqui, rapaz. Caraca, moçada. Tudo bem aí? O trem é chique. E eu tava conversando com ele aqui, pedi pra ele explicar pra gente a diferença entre as mecas aqui, que são carros também que é um nicho bem diferente do que a gente grava no canal, mas são carros que eu acho muito foda. Então mostra pra gente aí, explica pra gente. São os jips né, entre aspas aí da Mercedes G63, começando por esse aqui. Esse originalmente é um G63, mas ele está todo com uma preparação Brabus. A Brabus é uma preparadora alemã que se especializou há décadas, já há 40, 50 anos, em preparar carros da Mercedes. A Mercedes tem uma parceria com a Brabus, eles têm toda uma troca de informações, tecnologia, de engenharia. Então eles pegam alguns modelos das Mercedes e colocam esses kits Brabus, desenvolvem esses kits Brabus. Este aqui que nós estamos falando tem o kit Brabus 800. Significa basicamente, o motor vai para 800 cavalos, tudo isso é mexido em vários componentes do motor, turbina, alimentação, sistema de escapamento e ele vai para 800 cavalos que originalmente eram 585. Fora a parte mecânica, parte estética, para-choque substituído, capô substituído, tem esse desculpe em carbono, os faróis auxiliares em carbono, rodas aero 23, aerofólio traseiro em carbono, os paralamas aqui mais largos, se você comparar com o outro ali você já vai perceber que é bem mais largo do que o outro e esses acabamentos também nos paralamas. Então o kit pode ser parcial, total e essa cavalagem também pode mudar. Existe Brabus 620, 700, esse em questão é 800 que é o mais forte deles, o único no Brasil. Show. Já para o lado de cá são G63, é originais vamos dizer assim, esse blindado, esse não blindado, aí eles têm os 585 cavalos e esse aqui é uma cor especial, chama-se Desert Sand, também é a única cor, é o único carro desse nessa cor no Brasil. Show. Aí estava falando para vocês sobre a Brabus aquela hora e aí chamei o homem que entende para ele explicar, porque eu sei que vem Mercedes AMG e Brabus né, que o pessoal fala, mas eu não sabia explicar e quando eu vi a Mercedes ali eu falei vou falar com o Paeto para ele mostrar para a gente. E galera eu estava mostrando as Lamborghinis aqui aquela hora também, vou falar para ele explicar para a gente a diferença do porquê daquela aparentemente ele mais esportiva do que essa aqui também. Isso aí vamos lá, os dois são, as duas são Huracan, essa aqui é uma Huracan 2015, foi o ano que a Huracan foi lançada no mercado, foi o primeiro ano que o carro veio para o mercado, é uma versão LP 610 traço 4, então ela tem um V10 traseiro obviamente com 610 cavalos e o tracinho 4 significa que ela é tração 4x4 permanente. Já a de trás é uma Huracan Evo, já 2020. Evo porque ela é a evolução dessa aqui, então em 2020 a Lamborghini introduziu a Evo, ela teve algumas melhorias mecânicas, o motor aumentou em 30 cavalos, ela tem agora 640 cavalos, tem eixo traseiro direcional, o painel é tudo digital e além de tudo isso que nós estamos falando, ela ainda está colocado o kit Novitec, também é uma preparadora alemã, prepara carro de diversas marcas, de várias marcas, onde os para-choques, essa entrada de ar lateral, retrovisor, asa traseira e escapamento foram colocados, que é dessa preparadora chamada Novitec. Show! E aí, é isso aí. Então, basicamente, eu achava que ela já era assim, original. Não, não, é a Evo original e o Novitec foi adicionado, exatamente. Essa diferença aí de para-choque e aerofólio e com certeza fica muito agressivo. Show demais! É isso aí! Então galerinha, como eu falei, vim olhar um carro aqui, agradecer a Paito Motors pela recepção, vou tentar fazer um negócio aqui, né? Vê se o Cabo ajuda nós a trocar de carro, porque você tá doido! Cheguei aqui e eu fiquei doido! Mas é isso aí, valeu demais a viagem, valeu demais o rolê, só de chegar aqui e poder olhar esses carros para gente que gosta, já vale muito, e poder trazer esse conteúdo também para vocês. E como eu disse, eu vim aqui realmente sem intenção nenhuma de gravar vídeo, vim mesmo para olhar o carro, mas quando abriu aquela portinha ali, eu falei, rapaz, vou ter que ligar a câmera, viu? Mas não tinha de escapar, não. O negócio aqui é diferente. É isso aí, já já troco mais uma ideia com vocês. Olha aí, a RS Zona, cego, louco, RS4. Mano, você sabe que nós aqui tudo é fã de Carpilua, né? Não tem jeito. Olha aí, Mazerati, Olha aí, vou sair aí, vou sair lá. A gente chegou a 5 e meio do hotel, aí descobriu que ele tava no hotel, ligaram o sol. Aí, Nissan GTR, BMWzinha duas portas, show. Aí, ó, nós vim olhar o carro aqui, olha os estilos dub aí. Aí, no 12. Estamos representados em São Paulo também, tá pensando o quê? Tá pensando que nós é só Centro-Oeste, é? Nós já tá descendo no mapa, né não? Aí, o Rabin chegou aqui e falou, quase não chega, não tem caso aqui não, vai ter que abastecer, mano. Tu acha que é só andar, é? Quase que não chega, não, né? Tu é doido, mano, aí não dá bom, não. Esse aí tá igual Hungria, só reserva. Hungria, tu empresta o carro pra ele, o carro volta na reserva. Como é que desgrama, velho? Deu bom demais. Então, galera, é isso aí. Tocamos até Araras pra ver só nave, mano. Fizemos um videozinho massa aí, mostrando a diferença entre as Rambo, entre as Meca. E, velho, o que realmente me chamou muito a atenção foi o Ford, mano. O carro vale 15 milhões de reais. Eu nem sei quantas pessoas no Brasil tem 15 milhões pra pagar num carro, velho. Será que é muita gente? Será que é pouca gente? Tenho nem ideia, mano. Mas, tipo assim, não foquei muito no carro, não mostrei muito o carro, não perguntei sobre o carro, mano. Porque, assim, são carros que geralmente a galera priva muito. O carro tava até numa capa, eu pedi pra gente ver o carro, pra filmar o carro, deixaram. Mas é algo bem privado, algo bem restrito. Então, não quis ser inconveniente de pedir, de forçar ali, de tentar mostrar. Até mesmo porque foi nosso primeiro contato ali com a loja também. Fomos muito bem atendidos, muito bem recebidos. Agradecer aí o Paeto pela recepção, pela moral, pela atenção. E eu não quis forçar aquilo justamente por nem ter intimidade, assim, de, sei lá, chegar e falar Será que pode, não pode? Porque, geralmente, são carros muito restritos. Então, eu quis ficar mais de boa, né? Quem sabe, com o passar do tempo aí, a gente não vira cliente da loja, não desenvolve uma amizade aí. Igual, sempre faço, mano, a gente compra os carros. Acaba que a gente sempre vira amigo. E aí, a gente não tem a liberdade, né, velho, de mostrar carros, assim, mais exclusivos, mais cabulosos. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado das naves. Estamos à procura da nave nova do canal. Demorou? Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo Dub. Link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Vem cá, estilo Dub. Sua nave é top.